Amor de Mãe Amor que é verde de não Amor que é verde de fim Amor que é apenas o melhor para mim Quem pode explicar a razão Amor de Mãe, Amor de Mãe Na carica no rostinho Com a ferra que me perdi Quando a gente me perdi Que caí no malagre me perdi Não há nada mais gostoso Que o colinho da mão Obrigado Senhor, obrigado Senhor Quero a mamãe que não me amou Pelo seu sorriso que eu não esqueço Pela sua voz que eu bem conheço É tão bom escutar A mamãe me chamar E correr direto para me agarrar Obrigado Senhor Obrigado Senhor Pela mamãe e por seu amor Quero dar a ela o meu beijinho E olhar seu rosto com carinho E dizer Mamãe, mamãe, eu amo muito para mim Mamãe, eu amo você Mamãe, eu amo você Pode ficar a nação Tu amor de mãe Tu amor de mãe Na carícia, no rostinho Ou a pedra, no beijinho Quando a gente fica triste E é cair o maligno em frente Não há nada mais gostoso Que o corrilho da mamãe Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Pela mamãe E por seu amor Quero dar a ela o meu beijinho E olhe o seu rosto com carinho E de ter mamãe Temos muito o meu beijinho Mamãe Eu amo